Boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui. Hoje de manhã recebi um e-mail de um amigo em Lisboa, que tinha visto o programa na internet, e ele disse, onde te foste meter? Ele disse assim, eu, eu não me meti, meteram-me. E quem me meteu foi o professor Carlos Filhares, de modo que se a coisa sair mal, como vai acontecer, a culpa é a dele. Para o professor Echenique, a questão do otimismo, em Portugal, estamos no período mais pessimista de sempre, há um otimista e um pessimista português que estavam a conversar, e o pessimista disse, isto está tão mau, tão mau, que não pode ficar pior. E o otimista disse, ai, pode, pode. Sobre os 15 minutos, o tempo ideal para se falar, um dia perguntaram a um professor se ele não se incomodava quando ele estava a falar e começava a ver na sala as pessoas a olharem para o relógio. Disse, não, não, não é olhar para o relógio que me incomoda, que me incomoda é quando eles começam a fazer assim. Está bom. Essa não foi muito boa, mas está bem. Pronto. Eu vou ser completamente terra a terra. Para já, pediram para o fato, têm ali ciências sociais. Depois, na organização, disseram-me, humanidades e agora ciências humanas. É uma coisa muito complicada, porque quando o tema é tão vasto, e eu já tenho várias experiências destas de falar sobre a minha experiência americana. Uma vez foi péssima. Há 20 anos, pediram-me para falar sobre as... E eu fui falar sobre o que é que o tema foi. O que eu aprendi na universidade americana. E deram-me tanta pancadaria que eu nunca publiquei sequer esse texto. Pediram-me para falar sobre aquilo. Eu falo sobre aquilo, eu digo a verdade do que foi a minha experiência. Acharam que aquilo era um insulto. Mas, caramba, está bem, pronto. Então, melhor... De modo que falar destas coisas é sempre difícil. As pessoas estão sempre a tomar isso como... Ah, pronto, lá é assim, logo aqui não é. Eu não vou falar daqui, eu não sei de nada daqui. Eu vou falar da minha experiência de 40 anos nos Estados Unidos. Se alguma coisa servir, depois que fique. Se não, foi o que me pediram para falar. Depois, eu não tenho uma narrativa, porque um público heterogêneo... Eu costumo dizer que é tão difícil duas pessoas entenderem-se. Basta olhar para os casais. E imagina um indivíduo a falar para um público heterogêneo, que não o conhece, não conhece as palavras, o que é que elas significam. E eu digo, ah, o pessoal entende B, entende C. Isso torna-se complicadíssimo o diálogo. De modo que eu vou apontar aqui uma série de dados e fatos sem grande sequência. Há uma lógica por trás deles, mas não é uma narrativa, não é um texto. E, portanto, eu posso parar em qualquer altura. Eu peço, caros filhares, que me dê sinal quando é para acabar. Porque não tem importância nenhuma... São vários pontos que eu vou... Para que as pessoas que ficarem interessadas em alguma das coisas que eu diga, possamos depois por e-mail ou pessoalmente conversar, porque não faz nenhum sentido tratar de um assunto tão, tão, tão vasto. É impossível. Ou fica demasiado sintético e acabo por não dizer nada, ou eu me disperso por tanta coisa e acabo por... Uma vez em Évora, falei duas horas sobre isso e depois num debate, etc. E foi, tive a experiência. E agora só tem meia hora. E se seguisse o seu conceito, era só 15 minutos. De outra vez, uma vez que o professor Júlio Pedrosa, na Universidade de Aveiro, ele disse, ah, mas como é que se fosse sucesso na universidade, como é que aqui irá efeitos lá? Mas não vem um dia falar-nos aqui. Ele disse, olha, faça o seguinte. Arranje-me uma equipa de cinco pessoas daí. Mande-os para cá durante uma semana. Eu organizo a vinda deles por aqui. E eles vão aprender muito mais, mas muito mais, do que se eu for aí falar, não, nestas coisas, vem assim, loco, com calma, etc, etc, etc. Ele não fez isso, mas mandou uma pessoa. E a pessoa esteve lá, de fato, uma semana. E eu organizei isso. Portanto, nesse caso, o que eu podia fazer é, ou a Universidade do Porto, ou qualquer universidade, ou alguém da fundação que esteja em lugares chaves, a ver como é que funciona, porque é uma coisa. Estou há 40 anos nos Estados Unidos, e sei que há muita gente que vai lá, vai estudar, etc. Mas que não chegam a entrar no sistema, não chegam a perceber como é que o sistema é, como é que o sistema funciona. Estão a trabalhar, fazem investigação, etc, mas não percebem a máquina interior, e acabam por ir lá, e saem, porque estas coisas levam um tempo a perceber. E de modo que, se isso é assim, imagina, então, eu agora aqui a falar em meia hora. Mais ainda, algumas... Claro que as coisas que eu escolhi para dizer aqui são, acho, as coisas que podem interessar aos presentes. Depois de tudo isso, eu vou, então, fazer uma espécie de soundbite. Eu tenho uma, como disse, uma experiência de 40 anos, mas tenho uma faceta grande, uma faceta importante mencionar aqui, que é, ao longo de todos estes anos, eu já estive na minha universidade umas boas centenas de académicos portugueses que foram ou por uma semana, ou por uns dias, ou por um mês, ou por um semestre, ou por um ano, e de modo que tive muitas conversas com eles, e essas conversas com eles serviam muito para ajudar a perceber melhor e a fazê-los perceber quais eram essas diferenças e o que é que era exportável dos Estados Unidos para cá. É muito difícil exportar coisas de lá para cá, e eu participo muito nos debates de Bolonha, porque nos Estados Unidos a evolução correu ao longo de 200 anos das universidades, algumas 300, e tudo aquilo tem uma lógica interna e para ser exportada teria que ser exportada no seu todo. E muitas vezes apanha-se nos Estados Unidos o pior. Eu lembro-me perfeitamente, que eu escrevi até sobre isso na altura, e eu mais adiante vou falar disso, que é uma das coisas muito importantes nos Estados Unidos é a integração entre a investigação e o ensino. Isso é fundamental. E mais, a integração das humanidades e das ciências sociais no ensino em geral. Quer dizer que isso é uma faceta muito importante como postulado para perceber algumas das coisas que eu tencionava a dizer aqui. Que é, um aluno nos Estados Unidos vai para os primeiros 4 anos e tem uma especialização numa área, pode ir até dois terços, mas em alguns casos, em algumas áreas é só um terço das disciplinas de 32 cadeiras que um aluno faz ao longo de 4 anos cadeiras semestrais. Normalmente, uma média, até 16 cadeiras são na área da especialização. As outras, algumas universidades, a maior parte delas tem distribuído na história, nas humanidades, nas ciências sociais, etc. E em algumas, todas as outras são de opção que acontece na minha universidade, que é extremamente livre nesse aspecto. Quer dizer que um aluno que está a fazer física pode estar a aprender chinês, pode estar a aprender música, pode estar a aprender uma quantidade de coisas e a ideia é que muita da aprendizagem feita num lado é depois... Há sinergias que se geram, mas há mais. A ideia de que um indivíduo que vai para a universidade vai passar 4 anos, não vai apenas especializar-se... Porque há coisas... Vou acrescentar... Isto está tudo apontado aqui, mas agora, pronto, acabou. Acabo por tentar pintar um pouco melhor a ideia de fundo que é. Nos Estados Unidos há a convicção muito clara que quando se vai para a universidade não se vai aprender coisas. Vai-se aprender algumas competências básicas e uma delas é saber pensar criticamente. Isso é fundamental. As universidades americanas, se fôsmos ler o mission statement delas, elas têm uma... À volta disso, insistem muito, o aluno vai aprender a desenvolver as suas capacidades de pensamento crítico. E isso faz-se, pode fazer estudando os clássicos, estudando a filosofia, estudando ciências políticas, estudando autores, mas também fazendo o trabalho de... Não é só na ciência que isto acontece. Em todas as áreas, a ideia é desenvolver o pensamento crítico porque esses conhecimentos, essas competências são depois aplicáveis. O indivíduo que saiba pensar criticamente, que saiba observar, captar informação, classificá-la, organizá-la, analisá-la criticamente e depois expô-la oral e, por escrito, aprende competências, seja em música, seja em ciências sociais, seja em letras, depois é capaz de fazer isso em qualquer trabalho que uma empresa queira. As empresas normalmente dizem às universidades não ensinem trabalhos específicos e isso nós fazemos. Se eles forem capazes e competentemente treinados, eles vêm para cá em poucas semanas e dizem-lhes o que é que queremos que eles, com aqueles seus conhecimentos, o que é que queremos que eles façam e eles, em pouco tempo, transferem todas as suas competências e fazem aquilo que a gente quer deles. E então, a ser assim, as universidades não têm essa preocupação de formar tecnicamente um indivíduo desde o primeiro ano. O que fazem é exatamente isso, é abrir o leque de formação, mas fazê-lo com profundidade. Aqui, mais adiante, eu já estou engatado por aqui fora, já não sei qual é a sequência do que estava aqui, mas vou pensando assim em voz alta e vou dizendo, mas pensando, não fugindo do que eu apontei aqui. Dentro ainda desse pano de fundo, podia contar histórias e histórias à volta dessa, de como é que isso funciona. Por exemplo, para perceberem também um pouco, nas universidades americanas há a divisão entre as escolas profissionais, primeiro o college e depois as escolas de pós-graduação. No college tem essa formação básica generalizada, há uma especialização, mas não é só especialização. E depois, no quarto ano, os alunos vão, por exemplo, vão para a medicina, a medicina não é uma ciência, a medicina é uma aplicação de conhecimentos científicos e, portanto, chama-se uma escola profissional. Ou o exemplo de uma escola profissional é o direito. Um aluno que vai para direito, vai, eu espero, quando chegar a 15 minutos, deve-me que preciso de 15 minutos para avaliação, mas eu tenho que falar na avaliação dentro deste contexto. O aluno vai para direito, por exemplo, só depois do quarto ano. E o que é que faz nos primeiros quatro anos? Faz cadeiras de ciências políticas, faz cadeiras de história, faz cadeiras de inglês, faz cadeiras de oratória, porque o indivíduo, porque é que a gente vê no cinema americano, porque é que a gente fica agarrado aos diálogos dos advogados, porque foram treinados para isso. Eles foram treinados para falar, eles foram treinados para fazer a minha solução, aprender a argumentar, a escrever. Eu converso com alunos e eu pergunto sempre estas coisas. Daqui de universidades portuguesas formadas em direito, e garanta-me que ao fim de quatro anos, já na América é quatro anos dos cursos gerais e depois mais três anos, são sete. Pergunto, escrita, quantas vezes fizeram trabalho de escrita? Nenhum. Eu conheço, posso apontar, alunos formados em grandes universidades aqui, que fizeram todo o curso de direito sem nunca escrever nada. Como é que é possível? Porque a única maneira de a gente pensar criticamente é que escrever. É escrever, a melhor comunicação, a mais rigorosa, é prescrito. E isso é uma grande defesa das humanidades, já para aí. É que enquanto as universidades em português, o desastre fundamental, eu leio textos horríveis de gente que não sabe escrever, escreve muito mal, não é só erros, é não saber pensar, é não saber explicar criticamente, não saber dizer algum argumento. Começam logo por, ah, eu gosto, não sei mais o quê. Os miúdos, na América, aliás, começam isso desde miúdos. Mas eu vi, acompanhei isso, mas miúdos, eu colecionei muitos dos documentos, dos trabalhos da escola e fui vendo isso como é. De modo que aqui, a gente começa a conversar há resultados na sociedade em geral. A gente vai, por exemplo, ler uma crítica do cinema e porque é que a gente chega ao final da crítica e não sabe-se o que é o filme. O indivíduo começou a falar nunca ninguém disse é assim, 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 assim. Não, começam logo as opiniões deles, blá, 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 blá. Mas isso, portanto, é uma dificilidade. Essa falta de, essa falta desse treino de pensamento crítico, eu sei, eu falo aqui constantemente nas aulas e uma coisa é, nós falarmos, por exemplo, nas aulas nos Estados Unidos, os alunos estão obrigados a ler, não é isso em toda a gente, em todos os lugares, mas nas boas universidades os alunos estão obrigados a ler os textos antes de ir para a aula e nas minhas aulas que ninguém se atreva a falar e dar sinal de que não leu os textos. Porque eu não vou falar se eles podem ler os textos porque é que eu vou explicar para ler um texto de um clássico o melhor autor é o próprio clássico, não é? Depois nós vamos, eles vão ler, não é? Eu não vou ouvir-me e depois nós vamos dialogar e vamos falar sobre aquilo. Vamos dialogar sobre eles. E então, a diferença entre ter um debate com alunos num seminário normal americano e isso é observado por professores portugueses que lá vão e eu digo quando lá vão fazer a investigação eu digo não posso fazer isso aos que já são professores mas aos que estão a fazer doutoramentos ou pós-doutoramentos assim, façam o favor de escolher uma aula e vão assistir a uma aula para verem como é que é. Que é, as perguntas dos alunos são certeiríssimas e são dentro do tema e as perguntas são exatas assim, muito precisas. Isto, o que é que é? E aqui, não, a gente está a falar de batatas e um dia bem mas também não pode falar daqui sem ter falado na colota. é uma coisa portanto, a cultura reflete muito mesmo a nível mais evoluído reflete muito uma falta de cultura universitária e isso vem, eu acho, as humanidades as humanidades estou a alastrar-me muito a preocupação excessiva que eu acho neste momento com as ciências e ciências estão a esquecer uma coisa qualquer indivíduo que escreve ciências e eu já li muitos projetos propostas de projetos em todas as áreas tem que saber escrever tem que saber organizar ideias e muitas vezes as propostas são rejetadas porque elas estão mal apresentadas e quando estão mal apresentadas é porque não estão bem pensadas porque elas estivessem bem pensadas primeiro passo não é garantia está bem escritas mas se não estão bem pensadas nunca serão bem escritas e se não for não são bem escritas porque as pessoas não se habituam nem sequer sabem a diferença entre o que é uma exposição clara inteligente não precisa ser a ideia portuguesa é que quanto mais palavrão mais bonito é e normalmente as pessoas acabam por dar a criar a ideia de que aquilo está muito culto e muito evoluído e muito erudito apenas com um pastelão com um pastelão com um pastelão de vocabulário de modo que isso é o que as universidades deviam fazer para salvar as humanidades as humanidades não é preciso formar gente em filosofia mas os alunos deviam fazer cadeiras de filosofia não é preciso formar gente em inglês se não há necessidade mas os alunos português mas os alunos deviam fazer cadeiras de português mesmo as ciências não é preciso formar gente em sociologia mas faz muito bem ler boa sociologia boa antropologia criticamente para aprenderem a pensar esses conhecimentos são transferíveis e isso aprende-se fazendo-se nas aulas e por isso os investigadores portanto a parte do ensino é fundamental e isso há elementos arcaicos na cultura portuguesa que teimam em prolongar-se e têm os seus vícios eu digo muitas das propostas que aparecem no estrangeiro vindas de portugueses já começam por exemplo daqui a pouco falar nas cartas de recomendação mas vou deixar isso mais para diante porque elas não são devidamente estruturadas devidamente pensadas e devidamente organizadas isso é uma falha muito grave das humanidades eu estou a pensar em termos práticos porque eu acho que as humanidades deviam ser mais do que isso não é apenas eu concordo perfeitamente que há também ensino básico das humanidades o ensino básico como na ciência básica é vamos estamos a ensinar a gente não sabe que influência que isto vai ter no futuro mas essas coisas são importantes period acabou isso é importante quando uma pessoa culta há valores eu tinha aqui uma frase no início que é as universidades são transmissoras de valores eu podia até ler umas citações de um texto tinha aqui mas não vai dar tempo para ler a reitora da minha universidade uma mulher reitora este é o primeiro ano dela ela veio de Princeton e ela é formada economista especializada em saúde e questões de desenvolvimento e ela foi depor em Washington no verão perante um grupo do Senado a defender as humanidades porque as humanidades dos Estados Unidos e as ciências sociais estão muito ameaçadas por uma razão muito clara é o pessoal da direita acha que é nas humanidades que está a esquerda toda a defesa do homossexualismo a defesa de tudo quanto é liberal de tudo quanto é esquerda nas ciências sociais etc e de modo que a solução vem da direita é a corta-se isso portanto ali é claramente a razão é claramente também aqui em Portugal acabaria-me fazer o mesmo se fossem mais intervenientes mas na América as pessoas têm essa preocupação de levar à prática não é só falar-falar depois atuam e isso chega a Washington mas enfim mas eu chegou a altura de 15 minutos a propósito de crise 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 lembra-me há pouco só para cobrar um pouquinho o ritmo a professora Irene Fonseca já ouvi essa tristeza mil vezes que era dita dos matemáticos mas é pior é para os filósofos um decano de uma universidade estava a falar aos chefes dos departamentos e dizia crise está muito grave muito grave temos que cortar cortar corta no orçamento e diz um matemático como é que eu posso cortar mais no orçamento o meu orçamento já é tão pequeno no meu departamento como é que eu posso cortar mais e o decano disse pois vocês o que é que vocês precisam vocês de matemática precisam o que? papel, lápis e borracha só e vira-se para o chef do departamento e vocês nem borracha bom Irene já conhecia essa de certeza bom vou saltar isto para ver se ah esta nas avaliações vou entrar um pouco já no terreno das avaliações nas avaliações por exemplo as sociedades variam mas uma média geral dos Estados Unidos de facto que conheço melhor é a minha mas tem participado em avaliações ao hábito as universidades são todas avaliadas periodicamente os departamentos são avaliados periodicamente por comissões nacionais vindas dos departamentos e portanto nós vamos e sabemos o que é que no campo se vai pensando e o que é que os outros pensam sobre nós há constantemente esta avaliação mas nós também escrevemos cartas pedem-nos constantemente cartas de avaliação do trabalho de gente que vai ser promovida ou que é candidata a uma promoção até de modo que eu tenho um bocado de experiência nisso como também tenho experiência avaliação de SEGA do Blind Refugee System em várias revistas etc mas no ensino nas universidades em geral em geral 45% do trabalho do no campo geral da avaliação 45% é mais ou menos cobre a área do ensino 45% cobre a área da investigação e 10% cobre a área do serviço estas coisas são todas difíceis de medir é verdade são todas difíceis de medir mas são e são sujeitas a debate e a discussão e até a recurso a litígio mas não há outra maneira melhor agora entrando um pouco mais diretamente na questão da avaliação a avaliação quando chego à Europa e quando participo em grupos na Europa e tenho participado faço parte do Conselho da avaliação só estou a dizer isso para dar uma ideia de que não estou completamente fora da sociedade portuguesa nesses domínios há alguns centros de investigação uma das obsessiva preocupação na Europa é com a quantificação quantidade 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 e contam-se mesmo e nos Estados Unidos nós estamos nas humanidades e ciências sociais nós estamos um bocado fora disso pelo menos na área que eu conheço na minha universidade e algumas em que estou envolvido a insistência é muito mais na qualidade conta mais dois bons artigos em duas boas revistas do que dez ou vinte numa série delas e agora quem é que faz a avaliação são os peers são os colegas colegas da área agora teria que explicar como é que é feita a avaliação mas como eu disse no início como o sistema está todo interligado não se pode falar de uma área ou de um ponto sem tocar noutros mas deixe-me explicar primeiro isso que é há uma grande mobilidade nos Estados Unidos quando acaba um doutoramento para já um indivíduo quando acaba a licenciatura não fica na mesma universidade a fazer o doutoramento vai para o outro lado a ideia é quatro anos já dá para aproveitar se ele era bom ninguém está obrigado ninguém segue o mesmo currículo toda a gente os que são capazes vão fazer cursos avançados um aluno de licenciatura pode fazer cursos de pós-graduação se o professor achar que ele está preparado para isso de modo que o indivíduo em quatro anos já utilizou já servido o que é que havia de melhor da universidade passa para o outro lado quando acaba o doutoramento a mesma história e concorre para vários necessários em regra não fica na sua universidade elecionária portanto há constantemente que avaliar esta gente que vem de fora e que torna também mais fácil a avaliação porque a avaliação feita por dentro é muito mais insistuosa se o indivíduo está lá dentro quem é que vai avaliá-lo são os colegas um dele é ex-marido o outro é não sei o que foi um namorado é muito complicado Portugal é muito insistuoso e Portugal não tem culpa disso mas a situação aqui é assim na América é uma grande mobilidade horizontal o indivíduo se tiver um emprego melhor ainda vinha ontem no avião a ler o outro New York Review of Books um matemático famoso da União Soviética esteve em Harvard e podia ficar lá mas depois achou que era melhor e foi para Berkeley está em Berkeley agora há de fato muita dessa mobilidade isso é muitíssimo importante porque depois continua quando o indivíduo vai para uma universidade vai para uma universidade e é contratado como professor de assistente durante seis anos três renováveis a questão é complicada mas depois vem o período vem a decisão fundamental no sistema americano que é o contrato definitivo que é o tenure vou um exemplo de como é que isso é feito por causa de entrar com a avaliação qualitativa que é um indivíduo que entra normalmente a universidade o departamento pede ao candidato que apresente uma lista de pessoas que podem escrever avaliar o trabalho dele porque não são os colegas de departamento as melhores pessoas para avaliar o trabalho do indivíduo porque se o indivíduo está a trabalhar numa área numa área de investigação que não há nenhum colega faz que é uma grande diferença os centros de investigação aqui obrigam mesmo nas ciências sociais e nas humanidades as pessoas que trabalharem todas no mesmo projeto nos Estados Unidos não é assim um indivíduo pode estar a trabalhar sozinho ou pode associar-se com outro da universidade e então o que é que acontece pedem ao candidato quais são as pessoas que conhecem melhor o seu trabalho e ele dá uma lista pode ser durante um tempo foi dez eu participei por dois turnos sucessivos na comissão científica da minha universidade a comissão científica é muito pequena são doze professores e seis pessoas da administração e isto abrange todas as áreas quer dizer a comissão científica avalia desde a medicina à física porque vão perceber porque é que é porque a comissão e depois o departamento escolhe uns dez nomes dez nomes de pessoas que o departamento acha que deviam conhecer o trabalho dele mas que não são recomendados e normalmente tira-se metade de um lado e metade de outro e escreve-se essas pessoas manda-se o currículo da pessoa e diz-se fulano é candidato para nomeação definitiva está disposto a escrever sobre o trabalho dele e não é preciso que a pessoa conheça a obra toda basta só dizer basta só escrever sobre um trabalho ou dois trabalhos porque vão vir dez cartas e nas dez cartas vai-se ficar com uma avaliação bastante com uma ideia bastante clara do que é que naquele campo ou subcampo o que é que o subcampo pensa daquela área que se pensa do trabalho daquele indivíduo vão vir opiniões disparas etc mas vão chegar e é um comitê no departamento que reúne tudo isso e faz um relatório e esse relatório tem uma avaliação muito por dentro de gente que escreveu um sobre um artigo ou sobre dois etc há pessoas que dizem ah não sabia não conhecia o indivíduo e tal mas mande-me o currículo e ele diz olha mande-me esse artigo as pessoas requisitam mande-me este artigo ou aquele e o que se pede é que o avaliador conheça escreva e então aí é que é uma diferença das cartas portuguesas as cartas portuguesas de recomendação dizem Florent é solteiro trabalhador é bom rapaz isso na América significa estúpido quando se diz no indivíduo na América que ele é bom trabalhador quer dizer assim coitado trabalha muito mas não é inteligente de modo que as cartas portuguesas de avaliação são sim muito simples a carta americana insiste já é a tal mentalidade crítica americana e analítica que é a carta americana é longa minuciosa e dá factos a carta americana não repete o que está no CV o comitê tem o CV sabe perfeitamente o que é o que a carta faz é interpretar qualitativamente o CV e não é o CV é algumas peças do CV que o indivíduo conheça bem e possa falar sobre elas falar de cima e pode inclusive dizer o trabalho de fulano é mais interessante do que fulano e pode dizer os nomes e deve mesmo pede-se que faça e é claro que o avaliador toma cuidado tem cuidado porque sabe que se for para o terminal é tudo público de modo que as avaliações são muito cuidadosas e personalmente feitas o trabalho de fulano assim 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 eu acho que é melhor do que fulano por esta assim assim aquele ensaio é e o comitê do departamento que recebe não precisa ser especialista na área faz é um arrola tudo aquilo claro que o departamento vai ficar preocupado é o que é que vende negativo mas depois isso é apresentado ao departamento o departamento vota se o departamento acha que é o caso está bom isso é enviado para o conselho científico o conselho científico lê isso tudo o que o conselho científico faz é tem conhecimento do que é que se passa em todos os departamentos tem as tabelas gerais da universidade mas também vai ser informado eu gostei muito de participar nesses comitês porque eu aprendi imenso sobre o que é que se passava nos Estados Unidos e mesmo no mundo inteiro em várias áreas porque são prémios nobres está na hora para acabar ah pronto fica assim podemos continuar a conversão não não nunca eu estava só com isso tudo eu só posso dizer o seguinte é que estas coisas para quem está aqui a trabalhar a única sugestão é passar uma temporada e quem está a trabalhar por exemplo em si sem que tem de tomar decisão passar uma temporada a ver por dentro como é que é e ver o que é que é aplicável aqui só vim é apenas deixar algumas ideias para ver o que é que é a diferença mas só quero deixar para terminar a ideia de que ninguém põe em causa a verdade é que a direita faz isso mas as grandes universidades não põem em causa as humanidades elas são cursos extraordinários disponíveis para toda a gente e gente da física e da matemática faz filosofia faz faz ciências sociais faz língua etc 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 absolutamente isso é um dado depois nas ciências sociais e nas humanidades há a preocupação de fugir da análise quantitativa porque ela por si permite o charlatão que escreve muito publica muito e que depois não tem sumo não tem mais nada a preocupação é que a avaliação seja crítica e veja qual é o impacto qual é a qualidade mesmo que o impacto seja num subcampo muito pequenito eu dou só um exemplo uma não eu tenho que acabar vou acabar portanto essas duas ideias são contracorrente aqui na Europa e eu acho que aquilo que a Europa copiou essa ideia da quantidade 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 porque só um exemplo mais um exemplo que é a dificuldade que eu tenho encontrado aqui em Portugal que é agora a pressão que eu publicar em inglês uma coisa é a quantidade e a outra publicar em inglês 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 arranjam contatos na América e mandam o artigo o artigo vai sair numa revista de potos guiça não significa nada mas conta para aqui está publicado na América bom mas não é necessariamente no campo nem nas melhores revistas da área e mais essas revistas mesmo que acontece assim na Europa não estão dispostas sim senhor lá tem uma porcentagem tem que ter um artigo de Portugal um artigo da Grécia etc mas a dos próprios é sim claro que as pessoas têm o seu diálogo internacional e não estão dispostas não é qualquer texto português que vai entrar lá portanto estamos em pé desigualdade quando queremos quando exigimos que os nossos melhores escrevam ao nível dos melhores porque não têm o conhecimento de inglês não participam do diálogo e depois quando vamos contar só aqueles que publicaram em inglês estamos a desprezar a menosprezar aqueles que são bons e só pelo fato de não saberem inglês caramba o inglês não é agora o critério absoluto da qualidade caramba e portanto eu encontro isso constantemente há que ter o perigo da quantificação do excesso preocupação com a quantificação e ver que há muitos trabalhos de muita qualidade que são publicados em português e que nunca passariam numa revista inglesa por várias razões porque as pessoas não estão dispostas são publicadas nas outras coisas não fazem a menor ideia da importância daquilo por exemplo em Portugal então o artigo não é bom por causa disso eu acho que é uma excessiva preocupação claro que a European Science Foundation vai exigir não quer saber a gente sabe como é que é quando lida com ele há uma obsessão cientifista e quantificativa e não sei mais o que também criou-se a ideia e eu acabo com isso de que o científico é verdadeiro é só ler os jornais está no público português ah isso é uma coisa científica e vai daí ainda foi há dois ou três dias que eu li uma grande parte dos estudos científicos estão cheios de erros uma grande porcentagem porque nem sequer os avaliadores foram controlados e verificá-los não são replicáveis aqueles estudos e de modo que é científico pronto há de fato agora uma mitização de que é científico é verdade é científico é bom e mais nada existe não há os valores e os valores da sociedade ocidental ainda se mantém os valores do iluminismo e a reitora mencionava a universidade é o bastião do humanismo secular é esses valores continuam esses valores não são mensuráveis isso é uma questão que é preciso tirar da cabeça os valores humanos não são mensuráveis não se pode medir e portanto há que lutar na necessidade para não submeter uma grande quantidade do domínio da cultura ocidental e a Europa fez-se tanto alarde nós somos a América que era quantificadora era a tecnologia não sei mais o que agora a América que defende estas coisas e a Europa está a pegar no pior que a América tinha que era aquilo que a Europa acusava a América está agora agarrada a esses valores e não há mais nada bom eu já falei de mais eu já falei de mais Obrigado.